Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de festa. Bom dia, Padre Cláudio, seja bem-vindo. Bom dia, amigos da Agita Cidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marco Amaral e toda a equipe que nos acolhe. Muito bem. Bom, nossa última entrevista, sua última passagem pelo nosso estúdio, você estava na companhia do Padre Zé Mauro, né? E de lá pra cá, as boas notícias, o que nós temos aí pra trazer pro nosso público? O trabalho de evangelização é uma semente que a gente lança e outros vão colhendo frutos. Eu fiquei muito feliz com a passagem dele, muitas pessoas tiveram a oportunidade de cumprimentá-lo, reavivou o coração de muita gente. Acho que nosso objetivo foi alcançado nesse sentido. Bom, e a nossa comunidade? Vai promover um grande evento? Conta pra gente. Vamos já convidar as pessoas a adquirirem o convite também. É isso. Nós tivemos, então, no dia 13 de agosto, o dia de Santa Doce dos Pobres, a festa religiosa. E nós marcamos para o dia 10 de novembro, próximo 10 de novembro, o que seria a festa social. Com um almoço. Um almoço organizado pela equipe dos brutos. O Chico está encabeçando isso e a gente já agradece carinhosamente. E nós, então, divulgamos aí, apareceu na arte, a primeira festa de Santa Doce dos Pobres. Com um almoço no dia 10 de novembro. Ali no centro catequético da Catedral, atrás da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Um local central que dá pra todos, como se diz, é acessível a todos. O ingresso, R$ 80,00, o valor do almoço. A gente pensa que é um preço acessível. Muita gente já veio ao encontro, já comprou. E a gente conta, convida aqueles que ainda nem sabiam, agora sabendo, e também nos procuram para a aquisição do ingresso. Padre Cláudio, esses R$ 80,00, a pessoa precisa levar prato e talheres ou já tem por lá? É uma boa pergunta agora, uma boa pergunta. Eu deixo essa... Depois o senhor encaminha pra gente, pra gente saber se as pessoas precisam levar. E aí os talheres, os pratos, né? A dúvida que outras perguntas que já foram dirimidas é em relação ao nó. As crianças, até oito anos, elas não pagam. E alguns perguntaram se poderia, com o Marmitex, se poderia levar pra casa. Sim, e buscar pra comer em casa, né? Isso também pode. Isso pode. Agora, essa questão dos talheres, eu fico devendo. Mas amanhã, hoje mesmo, já tenho essa informação pra você. Tá, o senhor providencia pra gente, pra gente poder colocar na nossa matéria depois. Tá ótimo. É, porque outros eventos, as pessoas já colocam esse valor já vendendo, inclusive já o prato, o talher, né? Toda parte de ornamentação lá, com mesas, cadeiras e tudo mais. Aí a gente fica sabendo sobre isso daí. Bom, a arrecadação desse evento e temos também lá um leilão de prendas, é isso? É isso, é um outro apelo nosso. Nós, como toda kermesse ou festa de igreja, nós temos ali a possibilidade de leiloar, entre aspas, né? Algumas, algumas prendas. E nós convidamos toda a comunidade pra nos ajudar, né? Doando essas prendas para esse almoço. Tudo já está, grande parte, encaminhado, mas nós temos ainda muito poucas prendas e eu gostaria, do fundo do coração, de fazer esse apelo hoje aqui. E nós vamos ter aí grandes parceiros, né? Trabalhando nesse leilão, né? O Sazon vai estar lá. Ah, sim, sim. Ele está todo animado, empurrado. Ele tem toda a causa nobre e ele está participando também. Ele tem uma frase, né? Um lema, por uma causa é nobre, a causa é justa, eu vou participar. Exatamente, é isso aí. Gente, então, churrasco com o Brutus, R$ 80,00 pra você ajudar. Coloca de novo lá pra gente a arte, se for possível, Marcos, pra gente poder dar uma visualizada. O pessoal que também está assistindo também, olha só, tá? É aí o festival, a festa de Santa Dulce dos Pobres, almoço, churrasco com o Brutus. Vai ter churrasco, farofa, vinagrete, mandioca, arroz, saladas. Vai ter leilão, já tem a atração, quem vai tocar também, já tem o pessoal do som. Já o Fernando, o Fernando do Cupinatê, ele está organizando isso pra nós. Vai ser um dos tocadores que animam lá os jantares da cidade. Bacana, então, olha só, vai ser uma festa em família, né? Uma grande festa em família. E ali a gente está vendo aqueles parceiros, além do Brutus, qual que é aqueles outros dois parceiros que nós temos ali? É o Conselho Administrativo Econômico da Diocese, um grupo que Dom Luiz anima, que é responsável pela administração da Diocese. Eles assumiram conosco, com o bispo, essa missão. E o segundo grande parceiro é a ASB, o Projeto Social da Diocese, Ação Social Boa Esperança. Bacana. Bom, então, todos convidados, se o senhor quer acrescentar algo mais, fique à vontade, padre. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, como diz César, essa causa justa, essa causa nobre. E eu convido, além da compra dos ingressos, também aqueles que puderem nos ajudar doando prendas pra serem liloadas. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado novamente. Bacana, olha, um almoço na área central aqui de Três Lagoas. Se você não quiser ficar por lá, você pode pegar marmitex e levar pra casa, é isso? E já leva com a carne e também, né, todas essas guarnições que a gente mostrou aí, farofa, vinagrete, arroz e muito mais. É isso? É isso. E o gostoso de uma festa à igreja é o que você disse, não é uma festa familiar, né? Sim. Aqueles que puderem permanecer, conviver. Esse é um momento muito importante na vida de todos. Bacana. Convite feito, então, pessoal. Acompanhe as nossas redes sociais. A gente vai postar lá a arte, inclusive, já mencionando aí também esse detalhe com relação aos pratos. A nossa audiência já está perguntando aqui. Fiquem tranquilos que já já a gente coloca aí à disposição de vocês também essa resposta. Tá bom, pessoal?